Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Quem é novo no canal, convido vocês a se inscrever, gente Acabamos de erguer a linha, está escuro lá, gente Porque desliga a linha para eles não se assustarem Mesmo assim, essa parte aqui, que é mais clara Ele se assustou Já virei 5 frangos, porque eles correm, né? Aí fica um em cima do outro, aí tem que ficar olhando Já virei 5 frangos Ele vira de perninha para cima, né? Se você não desvirar, ele morre Ó Aí essa parte aqui, gente, eles é meio assustado, né? Porque essa parte ali é onde fica mais escuro Então eles não se assustam muito Mas essa parte que é clara, qualquer coisinha da cordinha que cai a chujeira Eles se assustam Eu vou virar a câmera, porque eu estou com um frango morto aqui, ó Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês Olha, gente As linhas erguidas Esse aviário aqui, gente, vai Para o abate, vai Os pegador vai chegar 2 horas da tarde Olha lá, fica tudo alegre incorrendo, ó Aí essas gradinhas, gente Só depois que a gente tira Porque senão eles vêm tudo aqui Eles ficam muito assim Muito frango um em cima do outro, né? Para lá está mais fresquinho Né? Aí vai tudo para lá Aí eu vou andar aqui devagar Eu estava erguendo essa linha aqui Não aguentei, não Eu ajudei o marido a erguer aquelas outras Aí você vai nessa última aqui O braço não aguenta Aí nem vai ver se contra É tipo igual uma furadeira Né? Que aí você liga na tomada ela E coloca no ganchinho, né? De erguer Rapidinho ergue essas linhas Porque na mão não é fácil, não Aí na Para erguer esses bebedôs d'água aí, ó É só na hora que vem Os caminhões Pegador, está tudo aqui dentro do aviário Aí a gente ergue Essas linhas d'água aí Que vocês estão vendo Eles bebendo água Aí aquela ali O marido vai erguer na furadeira, né? Que é mais leve Ó Eles Aí agora eles têm que beber bastante água Dá uma dó, gente Você saber que daqui É... Daqui a algumas horas Vai pro abate, né? Mas é isso, gente A gente cuida de aviário pra corte, né? Esses frangos aí Que vocês compram no saquinho É tudo esse processo, gente É... É... Que eu mostrei pra vocês Vem pintinha A gente grangeiro cuida Depois vem os pegadores Os caminhões, né? E leva pro aruabate É... É aviário de frango É... É isso Cuidar de aviário de frango O marido foi lá ajudar o rapaz Descarregar a máquina De bater cama O patrão comprou uma nova Semi nova O rapaz só usou Quatro vezes Aí parece que ele comprou uma rotativa Aquele tratorzinho Que entra dentro do aviário Ele comprou uma daquela lá Porque lá no aviário dele Só bate Cama de frango na hora que sai Aí não tava usando Aí o meu patrão comprou Aí o marido foi lá ajudar o rapaz Descarregar Olha, gente Eu tô com medo de abaixar e se assustar Ó, mas como... Olha, mas como que eles tão bonitos Esse daqui é o macho Vai escurecer um pouquinho, ó Que desligou Um grupo de exaustor Olha, gente Sempre fica refugio, ó Tá vendo o refugio ali? Esses refugios O pegador deixa pra trás Aí a gente tem que eliminar Ele tem que matar, gente Tanta gente Sem mistura E é a norma da empresa Matar os refugios, né? E é isso, gente Eu vou ver se eu consigo andar aqui No meio deles Um pouquinho Porque aí a gente tem que Como ergueu as linhas Tem que dar uma olhadinha, né? Que aqui Essa parte aqui É onde ele se assusta mais Aí tem que ver Se não tem algum frango Virado Eu já virei cinco Mas pelo jeito aqui Que eu não tô vendo, não Parece um tapete branco, né? Ó, abriu mais um grupo Eles tão bonitos Esse lote aqui, gente É o macho, tá bom? O do misto lá, gente Já erguemos E agora é nove e quarenta É... Onze horas Chega os pegador Os caminhão Aí, gente Eu vou gravar o que dá Tá bom, gente? Porque eu vou ficar lá na portaria Lá na frente No molhador Ligando lá Porque tem que molhar A entrada E a saída, né? E é isso, gente Olha como que é isso Tão bonito E é isso, gente Eu vou... Eu vou dar pausa aqui E é isso, gente Depois eu volto com vocês Gente, já tô aqui, ó Doninho Fazendo almoço rapidinho Tô aqui É... Fazendo arroz O feijão tá cozinhando A água aqui tá fervendo pra mim Pra colocar no arroz Mas acho que não vai dar essa água, não Eu coloco no outro, mas Dali que tava ali Aí eu já descasquei aqui, gente Alho pro feijão Já tem uma carne aqui Que é temperada O marido comprou temperada Eu vou fritar ela E a minha cozinha tá assim, gente Já fui dando o trato Gente, eu coloquei esse tapete aqui Porque o chão é muito gelado, né? Por causa dos eucalipto Que eu falo pra vocês Eu coloquei meu tacho ali Mas do lado de fora Ele é meio assim Escuro, né? Mas ele é... Tá limpinho Aí eu coloquei esse tapete aqui, gente Porque eu não tava usando ele, né? Aí eu coloquei esse tapete aqui Pra mim... Por causa que o chão É muito gelado, gente Muito gelado mesmo Aí eu tô dando uma fritadinha aqui no arroz Gente, eu tenho 40 minutos pra fazer isso Aí eu já vou... Preparar aqui o almoço Vai ser simples hoje É só arroz, feijão Aquela carminha ali Acho que eu vou fritar ovo pros meninos Olha, gente, o marido Ganhou do amigo dele Pocã Olha que Pocãozona Ó Eu não sei se aí na cidade de vocês Como que vocês conhecem Se é Pocã Tangerina Eu não sei o nome Aí esse daqui é Kaki, ó A Emily amou Tá aqui Aí essas partinhas aqui escuras Eu corto ela, ó Aí eu pico E dou pra Emily A Emily adora Aí tem mais aqui, ó Laranja E é isso Ah, a casa não tá muito bagunça não A gente já... Dei um trato O Zé tá ali, ó Na gaiola É... Aquele arroz eu vou guardar Vou guardar aquele arroz Não tá bagunça não Aquele ali é a bagunça do Chico Do meu gato A Emily está aqui, ó Gente, ó Já tá quase pronto, ó O arroz Tá quase cozido Quitando a carninha aqui Pus umas linguiças Uma linguiça Ó Feijão Eu já vou desligar ele E vou fritar Cinco ovos ali Os meninos gostam de comer Com ovo E é isso, gente Depois eu volto com vocês Eu vou guardar essa carne aqui, ó Ela vem já temperada, gente, ó Eu vou guardar Vou picar esse alho aqui Pra pôr no feijão E depois eu volto com vocês Oi, gente Hoje já é outro dia Ontem não deu pra mim gravar Nada pra vocês Só passei nervoso Fiquei lá naquela arca lá Ligando Acho que funcionou até as três horas da tarde Depois das três horas não tava funcionando Tava caindo Apertava lá E desligava Caiu um pouco d'água E parava Aí eu fiquei até três horas da tarde Olha que tá até queimada aqui, ó Aí Não deu pra mim gravar pra vocês Porque veio cinco turmas De homem E aí não gosta que eu fique em cima Tem umas turmas que faz isso, gente Eles vêm pra trabalhar Mas faz isso Esperando o caminhão Caminhão atrasou Sobrou frango Vai sair segunda-feira Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha a máquina Que o patrão comprou É dessa marca Eu acho que é essa a marca dele Ó Semi nova, gente Ó o pneu Tá até que aqui se escrava ainda Foi usada É... Quatro, cinco vezes Aí ele comprou essa máquina aqui, ó Aí isso aqui, gente É lona Pros dois aviários Ó Carga pesada Agrícola preta Pros... Aí esse daqui Eu acho que é pra Não sei se é pros quatro Esses pretos aqui Foi... Já foi colocado lá Nos outros aviários Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá aqui, gente Eu vou lá mostrar o resteiro De frango Olha o jeito, gente Isso aqui, né? Vai lavar, né? Vai lavar o aviário Não vai... Olha essa parte aqui Do cal Não sei Como que vai lavar isso aqui Que não tem um buraquinho Ele hospedeu Não fez buraquinho O Wagner vai ter que fazer Ó como que tá o aviário O marido tá tirando as gradinhas Pra lavar, né? Porque só tem uma mangueira Só que mesmo assim Eu vou ajudar ele, né? Ficar puxando a mangueira Olha como que tá aqui Tá assim Saiu um aviário E ficou Duas viagens Pra segunda-feira Gente Acredita? Pode acreditar Eu vou lá Mostrar pra vocês O marido Não sei onde que ele tá Deve tá lá Vou lá mostrar pra vocês Fiz o resteiro Gente Sobrou tanto refugo Com as perninhas tortas Mesmo que a gente Eliminou bastante Esse próximo lote Vai ter que fazer o limpa O limpa do limpa Mesmo Não ficar com dó Achar que vai crescer Tem que eliminar Porque sobrou bastante refugo E é isso, gente Gente, tá vendo? Tá com a luz baixa Sobrou esse tanto aqui, ó Da gradinha de lá pra cá Sobrou esse Essa parte aqui, ó Que dá Parece que o marido falou Que dá dois caminhões São duas viagens Do macho Vai sair sua segunda-feira Hoje ele está com Quarenta e dois E seis na terça Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e cinco dias Esses daqui hoje, né? Tá escuro Viu lá, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês Como que ficou A escritória A chujeira que ficou lá O banheiro Misericórdia Toda hora eu ia lá Jogar pinho sol No banheiro E dar descarga Que nem dar descarga O pegador deu Ontem foi correria Gente do céu Fiquei doidinha Sabe? Perdida Perdida Aí o arco começou A dar problema Ficar apertando Aonde que foi Acho que vieram Umas três e pouco Ele parou Porque tinha que Tem que molhar O caminhão pra entrar E o caminhão Pra sair com os frangos, né? Porque Esse aviário Foi pra Santa Fé E esse daqui Foi pra Não sei qual, gente Porque A empresa nossa Agora vai mexer Com o griller, né? Aí foi pra empresa Diferente Uma da outra Olha Caiu o ração Pouquinho, né? Os farelo Ah O marido lá O marido lá no fundo Ele me gritou Levando o frango Morto Que sobrou desse aviário Eu vou lá conversar um pouquinho Com ele Depois eu volto com vocês Lá no escritório Tá bom? Gente Lavei esse banheiro Mas os meninos Já veem Que tá trabalhando Acabando de fazer lá O aviário Lavei essa parte aqui, ó Limpinho Vou lá chamar o marido Pra almoçar Ó Aí tem Aqui pra me limpar O banheiro Eu tranquei Tem aqui pra me limpar E aqui pra me limpar Rapaz pintando Vou lá chamar o marido Ele tá me metendo água lá Ele tá lavando já Esse aqui ainda tem frango, né? Que eu mostrei pra vocês E esse daqui já tá vazio Já dá pra fazer o processo, né? Bater a água Depois a gente vai enlonar Tá escutando o barulho, ó O marido já tá lavando Vou lá chamar ele pra almoçar Que já é uma hora Já deixou aquele like Deixa aquele like Gente, gente Compartilha Sabe, esses dias eu tô bem desanimada Dá pra gravar É Tá demorando Chega amigos Vocês não deixam o like Deixa o like, gente Esse daqui, ó É o Hermon, né? Que tem que colocar ali na caixa d'água Pra Ó Desinfetante Base de cloreto Uso veterinário Pra lavar o aviário Essa caixa aqui É pros dois aviários Hoje o sol está lindo Maravilhoso Vou lá mostrar o marido Lavando Eita Peraí Peraí E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Não deu pra mim gravar lá Pra vocês O Carregamento de frango Por causa que Estava fazendo coisa errada Lá E E Teve alguns que não queria que gravasse Que o marido pediu, né? Mas eles não quis, não Aí não tem como eu gravar, né, gente? E Agora tá vindo Tipo, fica um encarregado Olhando a turma Não o encarregado da turma É outro Que eles contratou, né? Pra ver se tá trabalhando certinho Então tem aquele jeito De ele escatar O frango Tem alguns Que o rapaz vira as costas E escata de qualquer jeito Então foi por isso mais Que eu não gravei pra vocês Então é isso, gente Minha Varanda está assim ainda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente